A hipertensão, também conhecida por tensão alta, é considerada uma doença silenciosa porque muitas vezes não se manifesta e atrasa o diagnóstico por parte do médico. De acordo com o relatório Doenças Crônicas e Não Transmissíveis em Moçambique, publicado recentemente entre 2005 e 2015, houve uma tendência crescente da hipertensão arterial no país, de 33% para 39%, em pessoas com idade compreendida entre 25 e 64 anos de idade. O estudo estima em 5 milhões o número de moçambicanos hipertensos, deste número apenas 700 mil estão cientes do seu estado. Dos moçambicanos hipertensos que conhecem o seu estado, somente 49 mil estavam em tratamento. São raros os sintomas da hipertensão arterial e geralmente só surgem quando a pressão está acima do normal, podendo provocar tonturas, dor de cabeça forte, sangramento pelo nariz, dificuldade para respirar, cansaço excessivo, visão embaraçada e dor no peito. Quando o paciente apresenta sintomas de hipertensão, é recomendado a medir a pressão na farmácia e caso esteja muito alta, a ir ao pronto-socorro o mais rápido possível. E o que fazer para controlar a pressão? Manter um peso ideal, procurando emagrecer em caso de necessidade, fazer uma dieta com pouco sal, praticar exercícios físicos, evitar ambientes estressantes. Legenda Adriana Zanotto